Salve galera, beleza? Halkim na área e no tutorial de hoje eu queria ensinar para vocês como farmar muito mais couro. E o segredinho está na faca, galera. Eu peguei uma faca de ferro e uma de obsidiana. A faca de ferro forma bem menos do que a faca de obsidiana. E eu vou matar um bichinho aqui só para vocês verem como cada uma farma de uma forma diferente da outra. Para quem está farmando isso aí na picareta ou no machado, está errado, cara. Faz a faca porque é muito melhor. Desse serpa aqui eu farmei 14 couraças com a faca de ferro. Agora vamos testar a faca de obsidiana. Com a de obsidiana já veio 21 couraças. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado da dica. E se curtiu, deixa aqui, like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Valeu, falou, fui!